Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, a gente já começa falando a respeito de drogas, viu gente? Porque infelizmente, olha só, duas ocorrências de drogas envolvendo adolescentes foram registradas ontem aqui em Três Lagoas, a polícia militar inclusive fragou um adulto e um menor fumando maconha. Já na segunda ocorrência, o SIG fragou um homem menor, na verdade menor de idade, vendendo drogas. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente dessas duas ocorrências. Alfredo, bom dia novamente pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanha nesta manhã. Ana, nem que se fosse combinado daria tanto certo. Duas ocorrências envolvendo adolescentes. A primeira, como você bem diz, um adulto estava vendendo entorpecentes ali no bairro Guanabara. A polícia militar, por meio do canil, o setor ali que faz buscas com cães, estava fazendo rondas na região do Guanabara, quando avistaram o homem e um menor correndo ao avistar a viatura da polícia. E chamou a atenção dos militares que foram até um terreno baldio, onde essa dupla estaria tentando se esconder dos militares. E ambos receberam ordem para encostar na parede para ser feita uma revista. Durante a revista, com maior, foram encontrados alguns pinos, papelotes ali de craque, além de dinheiro. 20 reais estavam no bolso. Para os policiais, o homem contou que era traficante, estaria vendendo entorpecente e estaria com o menor utilizando maconha. O menor de 15 anos confessou aos policiais que estaria fumando maconha junto com esse adulto. E durante buscas ali naquele terreno baldio, foi encontrado mais algumas paradinhas de craque, além de 27 reais. Para os policiais, o homem de 20 anos contou que a droga era dele e o dinheiro era oriundo da venda de entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão por corrupção de menores e também por tráfico de drogas e uso de entorpecente para o consumo pessoal. O conselho tutelar foi chamado, acompanhou o menor até a terceira delegacia de polícia civil, aonde foi registrado o boletim de ocorrência. Após o registro, os maiores pais do menor foram chamados para compartilhar o local, aonde ficou responsável pela criança. E o adulto ficou na carceragem da terceira delegacia de polícia civil à disposição da justiça. Já no período da tarde, horas depois, o SIG, Setor de Investigações Gerais, foi até o bairro Paranapungá, averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Chegando no local denunciado, os policiais encontraram duas pessoas que estavam na frente da residência conversando. Foi feita uma abordagem e com o menor foi encontrado uma porção de craque no bolso, além de uma quantia em dinheiro. Para os policiais, o homem que estaria conversando com esse adolescente de 16 anos, relatou que era usuário de entorpecentes e teria ido até o local para comprar drogas com o adolescente. O adolescente confessou a venda do entorpecente, foi levado para a delegacia do SIG, aonde os pais foram chamados, acompanhou o depoimento e, posteriormente, o adolescente foi liberado após assinar o auto de autuação do delito ato infracional infantil de crime de tráfico de drogas. O caso foi enviado para a vara da justiça, aonde ficará responsável por tomar conta desse caso, a vara da infância e juventude. O menor foi liberado e foi embora com os pais. Mas chamou a atenção que voltou a ter apreensão de menores envolvido com o tráfico de drogas, já que não é segredo para ninguém que vários adolescentes aproveitam a oportunidade de não ir preso e poder responder em liberdade aos atos infracionais para poder fazer parte de movimentos criminosos, assim como também cometer atos ilícitos, por saber que dificilmente vão ficar recolhidos, internados em alguma unidade educacional e infracional do estado. Que lamentável, né, Alfredo? Alfredo, mas a gente fala agora de um júri popular que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, um homem acusado de matar o morador de Catirio. Ele foi a júri popular ontem? Isso mesmo, Ana. Ontem foi o júri popular que analisou o caso de Valteir Salles, que agora está com 24 anos, vai fazer 24 anos, e em 2021 teria matado a facadas. Lucas de Souza Pereira, que tinha 21 anos, era morador da cidade de Castilho e na época teria vindo em Três Lagoas, em 17 de julho de 2021, na casa de uma amiga, a qual ele teria combinado um encontro pelas redes sociais e durante esse encontro na casa dessa mulher, o ex-marido, o Valteir, teria chegado na residência, flagrado a ex-mulher com Lucas e durante uma luta corporal, Valteir teria sacado uma faca e desferido vários golpes contra Lucas, que acabou ferido. Na época, Lucas foi socorrido por um vizinho, levado até o Hospital Auxiliadora com ferimentos graves no abdômen por conta das facadas, não resistiu e morreu horas depois. Durante alguns dias, o Valteir ficou considerado como foragido da justiça e, posteriormente, foi preso por ameaça, estava respondendo em liberdade e por ameaça acabou sendo preso. Ontem, após um embaixo entre defesa e promotoria, o júri analisou o caso e decidiu por culpar Valteir como sendo autor dos golpes de faca que teria matado Lucas. Valteir foi condenado a 16 anos e 5 meses de cadeia, vai cumprir inicialmente em regime fechado, como boa parte desse tempo ele já passou preso, foi acrescido aí, descontado no tempo de condenação. Então, ele vai ter mais de 16 anos a ser cumpridos pela morte de Lucas, na época morador de Castilha, que teria vindo em Traslagoas apenas para fazer um encontro com a ex-mulher de Valteir. Valteir foi condenado por homicídio qualificado, por motivo torpe, motivos fúteis e com meios que dificultam a defesa da vítima. Agora, o Tribunal do Júri irá analisar outros casos e um dos mais esperados, Ana, é sobre aquele caso da idosa que teria esquartejado o companheiro e colocado partes do corpo desse idoso em um freezer e, posteriormente, dispensado aqui em Traslagoas, numa área rural próxima à fábrica de celulose papel da Eldorado, Ana. E aí